Porquê fazer este curso? Primeiro, é fundamental para todos nós enquanto cidadãos. Depois, enquanto profissionais de saúde, torna-se ainda um instrumento mais valioso, não só para atuarmos em contexto de prática clínica, mas também noutros contextos até de forma individual. Este curso é duplamente certificado, quer seja pela American Art Association e pelo INEM, o que confere uma vantagem, nomeadamente não é só reconhecido em Portugal, mas também noutros países onde possam vir a trabalhar. E porquê fazer este curso na Beweiser? Ora, cá pautamos-nos por termos formadores reconhecidos também pela American Art e pelo INEM, que são profissionais experientes e que vão acompanhar todo o vosso percurso durante o curso. É um curso intensivo, mas temos sempre a qualidade e a excelência como nossa preocupação. Por todas estas razões, pensamos, esperamos que se tornem profissionais mais aptos a salvar vidas.